Saiu nesse momento! John Testor de olho em meio a destaque do Internacional. Veja! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades que surgem do glorioso em primeira mão. O Botafogo está buscando reforços para retomar seu lugar no cenário nacional e internacional. Sob a direção de John Testor, o Botafogo tem demonstrado um olhar atento para o mercado em busca de talentos promissores. Nesse contexto, recentes informações sugerem que Testor está interessado na contratação de Carlos de Pena, jogador do Internacional. Carlos de Pena, um extremo versátil e habilidoso, tem se destacado nas últimas temporadas, chamando a atenção de diversos clubes brasileiros e estrangeiros. O interesse de Testor na contratação de Carlos de Pena baseia-se nas características do jogador, que poderiam agregar valor ao elenco do Botafogo. Carlos de Pena é conhecido por sua velocidade, técnica refinada e capacidade de criar jogadas de perigo no setor ofensivo. Sua versatilidade tática também é um ponto positivo, já que ele pode atuar em diferentes posições do ataque, trazendo variações táticas ao time. Além disso, John Testor reconhece a importância de fortalecer o elenco do Botafogo para a temporada atual, visando alcançar os objetivos traçados pela equipe. A contratação de Carlos de Pena seria uma aposta para elevar o potencial ofensivo do time e proporcionar mais opções ao treinador na montagem do sistema tático. Vale ressaltar que, embora haja o interesse de Testor na contratação de Carlos de Pena, ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre as negociações entre os clubes envolvidos. O processo de transferência no futebol envolve diversas etapas, incluindo negociações entre dirigentes, acertos contratuais e aprovação dos clubes e jogadores envolvidos. E aí torcedor? Na sua opinião, Carlos de Pena é um bom nome para reforçar o fogão ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.